A banda nem trabalha, é cada vez mais numeroso o segundo IBGE, já já. Qual é a mais nova banda? É Fifth Harmony. Próximo show da Karol Kunká. Que música é essa? Eu nem vou, eu nem vou, eu nem vou, se for pra não causar. Give it to me, amor. Preta de música? Dá um Google. Vermelho, verde, strada, trilha, uso, uso também. Com, sem, grande, pequeno, terça, domingo, gosto, adoro, uso, puxo, esse, não esse. Quero esse, 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 esses eu quero também. Quero todo tipo e cor, quero escolhas, você tem? Se ter opções é importante pra você, é importante pra gente. Por isso, temos produtos pra cada tipo e tamanho de sede. Coca-Cola Brasil, sua sede move a nossa. Banda larga é assim. Ou seus vídeos param na metade. Ou você tem vivo fibra pra baixar tudo na ultra velocidade. Ou o jogo trava bem na hora do gol. Ou você se preocupa só em torcer. Ou não funciona com mais gente usando. Ou sua casa tem vivo fibra e todo mundo usa tranquilamente. Banda larga de 50... 90... E usa o 315 e aproveite. Televisão que você vê. Nós estamos chiqui no último. Com técnica segreta. Pouco de sol. Profissionais qualificados. Em breve teremos Zé Bonitinho. Muito, muito trabalho. Tá de caô? Tá achando engraçado. Hoje, a gente te espera nos bastidores da TV. Assiste aí. Ao vivo, depois do Jornal Hoje.